Continuando a nossa aulinha de matemática, páginas 27 a 29, não esquecendo de colocar a data 6 barra 11. Agora confira se as suas estimativas anotadas na atividade 6 que o Dudu fez, se aproximaram das seguintes massas que foram obtidas após a medição por Otávio e os seus coleguinhas. Tá aí, abacaxi, tá aí, é só olhar, 1.050, 1 quilo e 50 gramas, banana pesa 110 gramas, o morango 25 gramas, que eu agora já me tenho mais, laranja 150 gramas, pera 130 gramas e o mamão 650, acho que deu igual, não deu? Então, dos alimentos acima, qual tem maior massa? Olhem aí, o abacaxi e quantos gramas esse alimento tem? Então, vocês vão, quem vai responder pra mim vai ser, deixa eu ver, deixa eu ver, um nominho que eu não pego, né pessoal? Eu não peguei ainda, deixa eu ver, o Davi, Davi, você vai responder qual é a fruta que tem a maior massa, o maior número? O abacaxi, muito bem, gata, e quanto pesa? 1,5 kg, o Davi ainda, a massa desse alimento é maior ou menor que 1 kg? 1,5 kg? Lá no vídeo ensinou isso, maior, porque a massa é maior que 1.000 gramas, o abacaxi, ele tem mais, porque ele tem 1,5 kg, então ele é maior, porque ele passa de 1.000 gramas, muito bem, dentro dos alimentos, Davi, da tabela, qual tem a menor massa aí? Olha aí, olha aí o menor número, e quantos gramas tem esse alimento? É o morango, o morango só tem 25 gramas, muito bem, Davi, Davi ainda, dos alimentos da tabela, quantos tem massa maior que 500 gramas? Olha aí, quem passa de 500? Apenas dois, muito bem, o abacaxi, que é 1,5 kg, e o mamão, que é de 650 gramas, que passa de 500, muito bem, gato. Agora, complete as frases, observando a tabela acima. Quem que eu vou chamar? Deixa eu ver, peraí, tá, pessoal? Vai ser a Mariana. Mariana, nós vamos ter que fazer continha de membros, pessoal. Porque agora, eu quero saber, ó, a laranja tem quantos gramas a mais do que a banana? Então, eu vou lá na tabela, pego o número da laranja, quanto deu lá? 150, eu fiz aqui, ó, 150, menos a banana, a banana é 110. Aí, eu fiz a continha de menos, 0 tira 0, 0, a Mariana 5 tira 1, falou que era 4, e 1 tira 1, 0. Então, a laranja tem 40 gramas a mais do que a banana. Mariana, a pera tem quantos gramas a menos do que a laranja? Então, eu peguei a laranja menos 130 da pera. Que eu, fazendo a continha aí, deu 5 tira 3, 2, 1 tira 1, 0. Deu 20 gramas, minha madre. A pera tem 20 gramas a menos do que a laranja. O mamão tem quantos gramas a mais do que a laranja? Eu peguei o número do mamão, da laranja, fiz a continha de menos, que deu 500 gramas. O mamão tem 500 gramas a mais do que a laranja, ok? Virando a página está, dúzia e meia dúzia. Vocês vão receber um anexo, só para ver quanto vale meia dúzia, uma dúzia, uma dúzia e meia e duas dúzias. Durante a medição com a balança, Otávio e seus amiguinhos perceberam que alguns desses alimentos não são comprados de acordo com sua massa. Observe os alimentos a seguir. Você sabe dizer quais deles não são comprados ou vendidos por massa? Em Saori, quais são vendidos por dúzias e não por... Você sabe quais deles não são comprados ou vendidos por massas e sim por dúzias? Muito bem. A banana e o ovo. Eu não fiz essa. Vocês que vão circular. Alguns alimentos, entre outros produtos, podem ser comprados por dúzia ou meia dúzia. Veja alguns deles, ó. Tem aí banana, laranja, ovos, flores. Uma dúzia é igual a 12 e meia dúzia é igual a 6. Exemplo. Eu vou na feira e falo, moço, me dá uma dúzia de bananas. Eu não falo me dá um quilo de banana. Moço, me dá meia dúzia de ovos. Eu vou na florecultura e quero só meia dúzia de flores. Moço, me dá meia dúzia de rosas e vermelhas. Então, é assim que nós compramos. Você sabe o nome de algum produto que pode ser comprado por dúzia ou meia dúzia? Quem vai falar pra mim? Deixa eu ver quem vai ser. Vai ser agora um... Lucas! Luquinhas! Você! O que nós podemos comprar por dúzia? Pronto! Deixa eu pensar aqui. Por dúzia eu posso comprar laranja, limão, mexerica, maçã. Muito bem! Aí vocês podem escrever igual o dele e podem fazer outras. Posso comprar mangas, maçãs, com dúzias, bananas. Muito bem, Luquinhas! Você percebeu que dúzia e meia dúzia são agrupamentos comuns no nosso cotidiano. Nós usamos muito mesmo. Virem a página. Marina propôs aos amiguinhos que separassem alguns alimentos de acordo com a orientação dela. Faça isso você também, desenhando nas cestas abaixo o que foi pedido em cada casa. Então, escreva o total. Quem vai desenhar vai ser o Lucas. Lucas, você vai desenhar uma dúzia de bananas e duas dúzias de laranjas. E a Júlia, a Júlia, que é a Júlia, vai desenhar meia dúzia de mangas e uma dúzia e meia de maçãs. Quantas dúzias você vai desenhar, Lucas? Doze pro Júlia. Porque eu tô olhando aqui na minha folhinha que uma dúzia vale doze. Quantas laranjas você vai... Duas dúzias, Lucas? Duas dúzias é só eu somar. Doze mais doze, que uma dúzia é doze, duas dúzias são vinte e quatro laranjinhas. Muito bem. Agora, Júlia, quantas mangas, Júlia? Meia dúzia de mangas? Meia dúzia é metade de doze. Seis é só olhar na folhinha aí. E uma dúzia e meia de maçãs. Vocês viram que é uma dúzia doze que eu fiz a conta. Uma dúzia mais meia dúzia que é seis. Eu somei e deu dezoito. É aí que vocês descobrem quanto vale uma dúzia e meia, ok? O último problema. Emília e Anitta comeram seis morangos cada uma no restaurante. Esse sou eu que vou falar. Então, ó. Vocês vão anotar aí, ó. Emília comeu seis e a Anitta comeu seis morangos cada uma. Quantos morangos elas deveriam comer a mais juntas? Então, juntas elas comeram doze morangos. Só que a pergunta tá assim, ó. Quantos morangos elas deveriam comer juntas para completar três dúzias? Pronto, como que eu vou achar três dúzias? Eu vou somar doze mais doze mais doze. Porque uma dúzia vale doze. Eu quero três. São trinta e seis. Pra mim saber quantos morangos faltam pra chegar no trinta e seis. Eu peguei as três dúzias, que é trinta e seis, menos doze, que elas comeram juntas já doze. Quantos faltam ainda para completar trinta e seis? Elas faltam comer vinte e quatro morangos juntas ainda, tá bom? Como não é muito fácil, eu fiz e vocês vão copiar, tá? Elas deveriam comer a mais vinte e quatro morangos para completar as três dúzias, ok? E eu vou encerrando aqui com mais uma aulinha de matemática, ó. Um super beijo. Tchau! Tchau!